Galera, tô aqui com o John Falcão, o rei da Cacimbinha, olha Rupiado, se hoje fosse domingo, John Falcão ainda tá no Rupiado, manda um abraço aí pra galera do Rupiado. Falou galera do Rupiado, rapaz, é John Falcão, o rei da Cacimbinha, pena que hoje não é domingo, hoje é segunda-feira, né, e nós estamos tomando cachaça, não tem o que fazer não, né. John Falcão, canta a galera do Rupiado, que eu ouvi um pedacinho daquela música. Amor e soca, 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 na bopicena e pina o bumbum, mas brincadeira, moço. Valeu Rupiado, valeu galera, um abraço.